Escuta mulher, filha de Deus. Você mexeu muito com ele, viu? Mexeu com a estrutura daquele homem, mexeu com o sentimento e com o coração. Ele foi dormir pensando em você, acordou pensando em você. Inclusive, até uma mensagem que ele te mandou. Se você clicar aqui nessa setinha, está vendo essa bolinha do WhatsApp? Ele vai estar aí. E não é por acaso, nada é por coincidência, nada é obra do destino. É um propósito de Deus em falar com você hoje, aqui, no momento certo para ouvir uma palavra de Deus para o teu coração. Você vai registrar o teu nome aqui abaixo, que eu vou orar por você. Vou orar pela tua casa, pela tua vida, pela tua família. Você vai deixar o like para me ajudar nessa linda obra de Deus. Ele te mandou mensagem? Não foi em vão. É um sinal, um sinal que está tendo uma conexão. Só que o que é mais interessante, É que essa conexão não é da terra apenas. Eu vejo o céu trabalhando ao teu favor. Por que tu não quer ficar sozinho? Deus me disse, Senhor, manda dizer para o meu escolhido, me prepara o seu coração. Chega dessa vida solitária, chega de solidão. Mas me escuta com muita atenção. Senhor, manda eu lhe dizer que ele vai começar a transformar a tua vida. Senhor, manda eu lhe dizer que ele vai começar a mudar a tua rota. O Senhor manda eu lhe dizer que ele vai começar a restaurar, com sorte e muita alegria, desde a tua vida espiritual até a tua vida amorosa. Sabe por quê? Porque chegou o tempo. Chegou o tempo de você viver milagre. Chegou o tempo de você viver um extraordinário amor. Chegou o tempo de o céu alinhar com a terra, a bondade e a vontade de Deus. Ele está aí, está pensando em você. Não vê a hora de conversar com você, não vê a hora de falar o quão especial você tem sido para ele, o quão especial tem sido as noites dele pensando em você. Escuta com atenção, porque o Senhor fala para mim aqui, que é para você, acima de tudo, confiar e orar. Ore muito. E o mal, a barreira, o bloqueio espiritual que até hoje travou vocês dois vai cair por terra, vorado. Vou te ajudar agora em oração. Pai, em nome de Jesus, eu estou orando, determinando e declarando a bênção, a prosperidade, o renovo e o quebrar de maldição em nome de Jesus. Que a barreira, o bloqueio espiritual sentimental caia por terra agora, em nome de Jesus. Amém.